Sobre a pergunta da Maria Pires, qual melhor chá para ansiedade? Olha só, tem um dado muito interessante, infelizmente é esperado que 80% dos adultos tenham uma crise de ansiedade no ano, isso é todo mundo praticamente, ou seja, estamos num momento de muita tensão em todos os aspectos e agora nós estamos nessa bolha dessa live que está tentando trazer uma boa energia, um momento de descontração, mas também principalmente um momento de informação, o objetivo é que a gente saia melhor do que entrou, lembra do que eu falei, então por vários aspectos, porque você não é só informação, você é um ser complexo como eu sou também, então a gente tem que aqui tentar ter uma comunicação que seja empática, você sabe o que é empatia, certo? Que é você querer fazer aquilo que você gostaria que fizesse para você, lembra daquela frase antiga que fala assim, passa para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você? É isso, né? Então tentando passar aquilo que eu gostaria de receber e espero que vocês estejam sentindo essa boa energia, estejam sentindo essa verdade, estejam se sentindo melhor e que finalizem, vamos dizer, esse dia de uma forma melhor do que caso não estivessem aqui. Mas vamos lá, falar de ansiedade, mas vamos lá, ansiedade que é um ponto importante. Então também é bom te colocar que infelizmente o Brasil é o primeiro colocado no mundo com adultos que convivem com ansiedade. Os dados demonstrados antes da pandemia mostravam algo em torno de a cada 10 adultos, um estava diagnosticado com transtorno de ansiedade, mas infelizmente é uma expectativa de bastante crescimento. E nós temos alguns chás que tem várias receitas, pois são chás comumente feitos, que estão dentro desse perfil, como por exemplo a clássica combinação de uma camomila com uma erva cidreira. A erva cidreira é uma delícia, a camomila também tem um aroma, um gosto muito tranquilo de ser consumido e se você misturar uma colher de chá de um e uma colher de chá de outro em 300 ml, deixando em infusão, ou seja, ferveu a água, desligou, acrescentou as folhas e as flores, no caso folhas de erva cidreira e flores de camomila, deixa lá uns 10 minutinhos abafado, coa, faz o consumo e tenta também na hora que você se prontificar a deitar, deitar, não ir para o quarto para ficar se agitando, tentar permitir com que seu corpo relaxe, preocupe-se com a quantidade de água que você também vai ingerir no final do dia, porque pode ser que você atrapalhe o seu sono e aí no dia seguinte você vai sentir muita ansiedade por não ter dormido tão bem, por exemplo. A ansiedade, ela é o medo de um futuro que para você ele é incerto, ele é preocupante, ele não é prazeroso quanto você gostaria que fosse, mas ao mesmo tempo temos que pensar que os comportamentos deste momento e dos próximos que virão ditarão como realmente tudo irá acontecer e assim eu te estimulo a buscar na alimentação e os chás podem contribuir. Não precisa só tomar no final do dia chá para redução de ansiedade, pode tomar também no meio da manhã, pode tomar no meio da tarde, falei da erva cidreira, falei também da camomila, vocês devem conhecer também a valeriana, é uma excelente opção as suas folhas, nós temos maracujá que já foi citado, você pode até utilizar um pouco propriamente do fruto para adicionar, o mulungu é uma casca de uma árvore, vocês precisam conhecer e principalmente quem não conhece ainda o hipericão ou conhecido como erva de São João, este tem muito embasamento científico, é das opções a melhor possível, que tem um efeito, segundo os estudos, fazendo uma meta-análise que é o resumo de todos, vamos dizer, melhores estudos associados ao tema, um efeito tão bom quanto medicamentos antidepressivos, então quer dizer, o medicamento antidepressivo também não é a solução para depressão ou mesmo ansiedade, mas você ter um efeito através do consumo de um chá que pode ser proporcional ao efeito de uma medicação sintética, que certamente o chá irá proporcionar muito menos efeitos colaterais e com isso você tem uma opção terapêutica que pode ser uma excelente alternativa. Para tudo, não acredito que você ainda não é inscrito no meu canal, todos os dias às 20 horas um novo vídeo, então se inscreve agora, ativa o sininho, vai! E bora continuar assistindo o vídeo! Tchau! Tchau!